O que é o Fórum do Fórum do Fórum do Fórum do Fórum? O que eu vou apresentar para vocês aqui hoje tem a ver com objetos que estão em museu, que hoje fazem parte de acervos de museus, mas que um tempo esses objetos estavam nas diversas aldeias indígenas, nas terras indígenas, principalmente nas terras indígenas que fazem parte da grande bacia do rio Alpés, na região que nós conhecemos também como Alto Rio Negro. Talvez, antes de entrar na discussão exatamente que me interessa nesse Fórum, eu gostaria de fazer um breve relato, um breve relato etnográfico, para poder situar todos vocês neste contexto, tanto o contexto histórico, social, político, de um determinado momento, e o contexto onde esses objetos que foram retirados dessas áreas estão em determinados museus. Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa é uma pesquisa que está em andamento, não temos totalmente finalizada, mas temos parte dela já bem organizada, inclusive apresentadas em papers, em discussões, em outros eventos como esse. Os objetos que foram retirados, eles foram retirados entre o século XIX, quer dizer, a segunda metade do século XIX, até a primeira metade do século XX. Esses objetos foram retirados dessas áreas indígenas, que nós estamos chamando aqui do Alto Rio Negro. É importante dizer que grande parte, eu diria, talvez a totalidade desses objetos foram levados para fora da área, seja por viajantes, seja por pessoas, por naturalistas, cronistas, historiadores, pessoas que visitaram essa região e que levaram esses objetos para fora da área. Existem vários famosos objetos que foram retirados e que fazem parte hoje da tradição oral dessas populações da região do Alto Rio Negro, ao se referirem a esse objeto. E aí eu vou contar dois eventos que eu tive a oportunidade de participar. Um deles, em 2003, na aldeia, em Iauareté, é um grande povoado, muito grande hoje, atualmente, que está na confluência dos rios Papuri e rios Alpés. Então, nessa confluência, eu estava participando de uma oficina com um grupo de sabedores indígenas, com um grupo de pessoas de diversas etnias dessa região, quando eu escutei a seguinte história. Você sabia, Renato, que nessa região havia um trocano e que um estudioso linguista levou daqui esse trocano. O trocano é um grande instrumento de música, é um instrumento que se utiliza bastante em determinadas épocas do ano, sobretudo em determinadas festas dessa região. Todos eles tinham... É isso, mas como o objeto onde está, e fomos na conversa, e eles foram me relatando que esse objeto foi retirado lá de Iauareté e que foi levado, talvez, para Manaus e, quem sabe, talvez até mesmo até a Europa. Ora, nós sabemos que tem muitos objetos na Europa desses povos, dessa região. Eu mesmo tenho um levantamento quase finalizado com os lugares onde se encontram esses objetos, que hoje são museus. E aí eu distingo museus, museus nacionais e museus privados. Principalmente os museus privados são aqueles que são relacionados aos padres salesianos, porque os padres salesianos atuaram nessa região desde a saída dos padres franciscanos. E aí eu vou colocar dois eventos que é importante situar para que vocês possam ter essa dimensão do que sejam esses objetos. Isso é muito importante que vocês entendam esse contexto. O trocano, que é esse objeto de música que eu falei, geralmente é colocado e fica na frente de uma maloca. Maloca é uma casa grande, comunal. Geralmente, cada aldeia, cada povoado, possuía uma única maloca e todos viviam dentro dessa maloca. Então, essa maloca pertencia a um único clã, a um único clã de uma determinada etnia, ou melhor, de um determinado grupo linguístico dessa região. Eles se trocaram, segundo eles, foram levados por um italiano para fora. Evidentemente, eu fui localizar quem era o italiano que teria estado nesse período, nessa região, e localizei, aliás, um importante personagem que coletou os primeiros mitos, principalmente os mitos relacionados ao Jurupari nessa região, mas também que organizou um vocabulário Nyingatu português. Ele falava Nyingatu e se comunicava com os índios dessa região através do Nyingatu. E quando ele escutava, por exemplo, uma história, a história mitológica do Jurupari, que nós estamos falando aqui agora, ele utilizava uma outra pessoa, amigo, chamado Maximiano, que fazia a tradução do tariano, da língua tariana, para a língua Nyingatu. E assim, o Estradelli, que é o nome dessa pessoa, podia anotar essas informações sobre o mito. Bom, conclusão. A ideia é que esse trocano não conseguiu passar a cachoeira de Iauareté e está em algum lugar enterrado. Mas só que dentro do trocano, quer dizer, desse instrumento, estaria cheio de ouro que esse italiano teria levado. Bom, essa é uma das histórias que correm. É uma das histórias que a gente escuta de objetos que saíram dessa região. Outra, nesse mesmo local, é uma máscara que foi levada por um franciscano chamado Iluminato Coppe, que hoje essa máscara dessa mesma região, de Iauareté, se encontra no museu chamado Museu Pigurim. Tem imagens, tem... Eu já visitei esse museu e pude verificar em loco essa máscara. Durante os anos de 1914 até os anos de 1933, essa região passou por um processo muito forte de missionarização. Os missionários salesianos estabeleceram-se nessa região e se estabeleceram de uma maneira assim bastante forte para poder ficar. E uma das maneiras de se estabelecer foi mudar não só a organização social, mas mudar o estilo de vida dessas comunidades, dos diversos grupos indígenas dessa região. Aquela casa grande, chamada de Maloc, onde todos moravam, foram substituídas por casas pequenas e foram queimadas. Só que essas casas, Malocas, essas casas comunais, eram também lugares de festas. E cada um que convidava um outro clã amigo para participar da festa, eles abriam uma caixa, que é conhecida na região como caixa de enfeites, e os irmãos desse clã, todos os irmãos, dançavam essa festa com uma música bastante específica. E o outro clã também dançava com música bem específica, e havia essa troca de conhecimento entre esses dois clãs, através da música, mas também através de vários ensinamentos que eram considerados segredos. E que nesse momento dessa festa, conhecida também pelo nome de Dabukuri, esses conhecimentos eram trocados. Dentro dessa caixa de enfeites, havia diversos tipos de plumagens, testeiras, braçadeiras, colares, cintos, uma série de objetos que só eram retirados da caixa de enfeites quando havia esse tipo de festa e quando haveria esse tipo de troca, que é uma troca ritualizada entre dois grupos. Bom, no momento que essas casas comunais, conhecidas como Maloca, foram destruídas e queimadas, esses objetos saíram desses locais, foram levados por esses missionários, ou foram trocados por esses missionários por outros objetos, como facas, facões, teçados, sal, azeite, uma série de outros produtos que interessavam e eles pegavam esses objetos e levaram. Por muito tempo ficou guardado. Mas aí, durante o processo de pesquisa, a gente pôde identificar, por exemplo, que o Museu do Índio, o Museu do Índio, na cidade de Manaus, todos os objetos que estão dispostos na exposição, nos diversos quartos, nas diversas salas de exposição, são objetos oriundos dessa caixa. Evidentemente, tem outros que não, mas grande parte dos objetos que estão expostos são oriundos dessa caixa. Então, nós vamos encontrar uma série de objetos espalhados, vamos dizer assim, durante a minha pesquisa, eu pude encontrar esses objetos nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Itália, em vários lugares, na Suécia, em Amsterdã, nos museus, a gente vai encontrar vários objetos que saíram mais ou menos nessa mesma região e que vão fazer parte de acervos nacionais. Evidentemente, no momento que você incorpora estes objetos num acervo nacional, de um museu nacional, esse objeto vai ser transformado, não mais em patrimônio indígena local, evidentemente vai ser conhecido como daquele grupo indígena, mas ele vai fazer parte como propriedade dos museus nacionais. Quer dizer, ele vai ser patrimonializado em diversos museus. Então, a pesquisa que eu estou tentando passar para vocês aqui, ela se torna, assim, bastante significativa, porque nós temos hoje os locais onde estes objetos estão e nós sabemos hoje, grande parte dos objetos, a proveniência de como estes objetos chegaram nestes museus. Então, nós vamos ter várias, vamos dizer, histórias que se conectam e nós vamos ter várias histórias histórias de deslocamentos de objetos que vão fazer parte, não só de um inventário, mas vão fazer parte de uma análise museológica, uma análise da documentação museológica a respeito desses objetos. Então, tem vários fatos que eu vou colocar aqui e vou tentar elencar de uma maneira que a gente possa poder participar num debate que seja interessante para nós, certo? Então, situando, tentando fazer um resumo para entender que esses objetos, sobretudo as pessoas que não chegaram no início, mas que chegaram, estão pegando essa fala a partir de agora, esses objetos foram deslocados, eles foram retirados de uma determinada área, de um determinado contexto, contexto étnico, cultural, bem específico, relacionado não só a um povo, mas relacionado, sobretudo, a um clã específico de um determinado povo. Se a gente for pensar, por exemplo, no povo que é conhecido hoje como o povo Iepa-maçã, os Iepa-maçãs são muitos, então tem vários clãs, certo? Vamos dizer assim, tem vários grupos de famílias Iepa-maçãs. Então, se uma caixa de enfeite de um determinado grupo está, por exemplo, hoje no Museu da Itália, ela saiu especificamente de um determinado clã e, portanto, fazendo parte de um conjunto de conhecimento específico daquele clã. Evidentemente, não vão ser todos, se nós temos cinco caixas de objetos Iepa-maçã, não significa que essas caixas vão ter exatamente os mesmos objetos, porque são todos do Iepa-maçã. Não, não é assim. Funciona que cada caixa pertence a um clã Iepa-maçã e esse clã tem objetos que foram construídos, que foram elaborados, que foram dados a partir de uma história oral, que ainda, hoje, ainda existe essa história, as pessoas podem recuperar essa história e esses são os ancestrais desse clã que passaram de pai para filho essas histórias e esses objetos que são colocados no corpo para fazer a dança, sobretudo a dança de Jurupari, se torna parte fundamental de um determinado clã. Então, vocês imaginem, por exemplo, o museu que recebeu, e aqui eu vou contar rapidamente, de um museu que eu visitei este ano, em 2020, em Roma, perdão, em Turim, que é o Museu Salesiano do Colle do Bosco, Turim, eu contei que haviam sete caixas de objetos nesse museu. Certo? Todos os objetos que estavam nessa caixa, ou nessas caixas, estão separados e estão organizados de uma maneira que não tem nada a ver com a maneira clânica como estava organizado antes. Certo? Significa que os objetos hoje estão misturados e, quer dizer, como são objetos vivos e como são também personagens, porque cada um daqueles objetos se refere a um personagem da história, de criação de um determinado conto, esses objetos, eles estão misturados de uma forma que a gente dificilmente vai poder agrupá-los novamente. Será impossível podermos agrupá-los, todos os objetos, na mesma caixa. Primeiro, um exemplo. As caixas chegaram em Turim em 1925, para a Grande Exposição. Certo? Essa caixa foi aberta logo em seguida. Aliás, o que era considerado como um elemento importante, a própria caixa, a própria caixa que passou de geração em geração, ela tem um valor, não só um valor simbólico, mas um valor importante. Inclusive, apenas uma flauta precisa tocar. Para abrir a caixa, precisaria tocar uma música específica do determinado clã possuído da caixa para que se possa abrir a caixa e esses objetos estariam num processo de se tornar vivos para aquela festa que vai se iniciar, para a festa dessa troca ritualizada que vai se iniciar. Mas o que acontece hoje, se vocês forem lá no museu, vocês vão ver uma gaveta com todas as penas, com todas as testeiras. Vocês vão ver uma gaveta que estão com todos os braceletes e assim por diante. Então, estão todos misturados. Se na realidade um conjunto de objetos compunha um personagem mitológico, esse personagem mitológico através das danças estariam sendo relembrados, estariam presentes porque eles estariam sendo vestidos por membros, inclusive pessoas que tinham o mesmo nome desses personagens vestiam tais ornamentos. Esses objetos estão todos misturados. Significa o quê? Que numa gaveta tem vários personagens ou vários ancestrais juntos, misturados. Então, esse exemplo pode, vocês podem imaginar a grande dificuldade que se tem hoje, por exemplo, de reagrupar todos esses objetos que foram retirados em uma determinada caixa. Não dá. Por quê? Primeiro, não se conhece a história, a pessoa que fez a separação seguramente não está viva porque recebeu em 1925 e em 1925 foi aberta. As pessoas atuais hoje que poderiam eventualmente não fazem parte talvez daquele clã, não se tem como identificar que clã é e que nós temos aí é um grande conjunto de objetos completamente separados. Mas nós temos outras histórias, por exemplo, no Museu de Viena, essa história é bastante interessante, é um fato bastante interessante, eu pude constatar que existe um objeto que ainda está embrulhado com a mesma folha em que foi embrulhado quando Johann Nathré recebeu o objeto para levar para Viena. Isso em 1860, por aí, a data mais ou menos durante esse período. Hoje, você encontra esse objeto atualmente em Viena do jeito que foi recebido. Ele é um objeto, certamente, é um objeto. evidentemente, já se passaram o raio-x para saber o que tem dentro desse embrulho de folhas e a gente imagina que seja uma embocadura de uma flauta de jurupari. É uma suposição a partir da maneira como está embrulhado e a partir de como seria essa... Então, esse é um caso que a gente pode imaginar de como seria. A outra, um outro caso que é interessante, isso eu visitando a reserva técnica do Museu de História Natural da Smithsonian Institution em Washington. Eu tive a oportunidade de passar alguns meses nessa cidade e tive a oportunidade de trabalhar diretamente com parte deste acervo na reserva técnica do Museu. A gente vai encontrar algumas fichas de alguns objetos e esses objetos vão dizer que, na realidade, esses objetos foram comprados do Museu de Gotemburgo na Suécia ou que vieram de Gotemburgo na ficha. E o mais interessante é que a gente vai encontrar nesse... no conjunto de objetos que eu tive a oportunidade de estudar de estudar, eu vou encontrar objetos que são catalogados, classificados como sendo dois objetos, mas que, para mim, por conhecer a etnografia e por conhecer os povos indígenas dessa região, eles não são dois objetos, porque eles fazem parte de um só objeto, que é uma espécie de uma... a cangatara e amarrada com pelos com pelos de macaco. Lá está separado um de um lado, outro do outro. Evidentemente, nós temos como, vamos dizer assim, provar que faz parte de um só objeto, porque nós temos um livro, que para mim é fantástico, esse livro é fundamental para quem trabalha com objetos nessa região, que é o livro Dois Anos Entre os Índios, escrito por Cock Greenberg, foi publicado a primeira vez em 1909, e depois teve uma edição muito bonita, a edição de 1921. Geralmente, eu gosto de trabalhar com a edição de 1921, porque as fotografias estão muito bem feitas e o papel, você percebe essas fotografias. Então, a gente pode perceber já nessas fotografias, nós vamos encontrar esse mesmo objeto, que é classificado com dois, como sendo dois objetos, na realidade, torna-se um só objeto, porque nós temos essa informação etnográfica por parte do Cock Greenberg. Existe uma outra coisa interessante. Existe um filme realizado na região do Alto Rio Negro, principalmente na região do Rio Tiquet, um filme do Major Reis. Quando ele vai mostrar, nesse filme é interessante, por isso que a gente entende o que seria uma caixa de enfeite, porque o filme mostra exatamente a abertura dessa caixa de enfeite dentro de uma casa. Então, vai lá, o capitão está lá abrindo a caixa e as pessoas estão utilizando os objetos e depois eles vão fazer uma... não era não era uma festa propriamente. Eu acho que foi feito especificamente para o Major Reis poder filmar. Ok? Então, nós vamos encontrar e aí, esse meu trabalho, esse meu estudo faz com que eu possa não só identificar o local, eu posso identificar também o deslocamento, mais ou menos uma certa época, posso identificar mais ou menos o local de onde poderiam eventualmente vir esses objetos. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, lá nesse museu que eu acabei de falar, na reserva técnica do Museu de História Natural do Smithsonian Institute, nós vamos encontrar sabe o quê? Um trocano. Nós vamos encontrar um trocano. E lá eu encontrei também uma flauta de jurupari, talvez a mais bonita que eu já vi na minha vida encontra-se nesse museu. Inclusive, eu trouxe ainda em 2017 essas imagens que eu fiz dessa flauta e eu estava em São Gabriel em abril de 2019. Eu estava lá em São Gabriel e encontrei com alguns amigos dessa região e pude mostrar um pequeno filmezinho que eu fiz com esses objetos e todos que assistiram esse pequeno filme acharam essas imagens fabulosas e ficaram muito interessados em poder chegar próximo desse objeto. Então, Domingos Barreto, que é a pessoa com a qual nós estamos trabalhando lá em São Gabriel, também tem essas imagens que eu pude fazer nesses diversos museus. Certo? Então, eu vou parar por aqui em termos de contar esse evento e vou apenas comentar e aí a gente vai finalizar para poder abrir o debate. Grande parte desses objetos estão guardados, eles não estão em exposição. No caso do Museu do Colleton Bosco em Turim, eu acredito que não tem nem 5% dos objetos em exposição. A maior parte dos objetos estão nas gavetas guardados. Certo? Estão guardados por muito tempo. Tem objetos que nunca foram expostos. Tem objetos que nunca foram expostos. Tem um objeto que está exposto lá nesse museu que está na exposição que está colocado como sendo um instrumento de trabalho. Como se fosse uma espécie de formão. Como se fosse um instrumento de trabalho. Mas na realidade a gente sabe que é um instrumento de música. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque o próprio Kurt Limonho Indaju que coletou uma série de objetos vai falar em uma das cartas que achou um enxó. E esse enxó era tocado em determinadas danças. Seguramente o Kurt Limonho Indaju para escrever isso é porque ele viu. Mas lá no museu está colocado como se fosse um objeto de marcenaria ou um objeto de carpintaria. Não é. É um objeto musical. Então nós vamos encontrar vários erros de documentação mais ou menos nesse estilo ou como naquele outro estilo de separar um objeto só em dois objetos e tratar como se fosse dois objetos isso aí é um dos erros muito comum. Por quê? Porque não existe uma documentação. Grande parte desses objetos não tem nenhuma documentação museológica. Certo? E esse é meu segundo ponto. não existe não existe uma documentação museológica sobre esses objetos. Necessitaria um trabalho e aí o que nós tentamos fazer em 2016 com o Museu de Viena de organizar uma oficina lá em São Gabriel da Cachoeira que os índios ali pudessem participar da documentação ou da discussão sobre uma documentação sobre objetos dessa região que se encontram no Museu em Viena. Certo? Então, esse trabalho coletivo ele ainda está por fazer e aí são vários museus e isso seria talvez um trabalho extremamente importante para que se possa efetivar uma ação museológica e eu diria uma ação museológica compartilhada dentro de uma perspectiva completamente colaborativa com as populações atuais evidentemente com as populações indígenas atuais que pudessem dar uma fornecer não só a história mitológica sobre determinado objeto a descrição do material que é feito esse objeto e também uma descrição do significado específico desse determinado objeto certo? Evidentemente muitos grupos da região da Alto Rio Negro ainda tem na sua memória várias histórias orais que contam no tempo das malocas determinadas danças e determinados conhecimentos bastante específicos de cada clã então esse é o nosso terceiro ponto e aí promover esse trabalho é um trabalho que eu acho que vai ser bastante seria vamos dizer assim realmente um passo primeiro para a gente pensar num processo de decolonização desses museus que possuem esses objetos por último e é um ponto para mim fundamental essa discussão porque a partir dessa pesquisa e a partir das ações que eu também venho desenvolvendo no Museu do Estado de Pernambuco eu pude perceber que nós podemos fazer uma repatriação desses objetos evidentemente falar em repatriação sempre é muito delicado porque como eu disse logo no início esses objetos perderam o status a propriedade passou para um Estado Nacional os objetos pertencem hoje ao Estado francês os objetos que estão por exemplo no Museu do Quebranli pertence ao Estado francês e não mais aos povos indígenas então fazer essa repatriação hoje vai requerer uma série de trabalho que deve ser iniciado entre os dois países e isso vai demorar não sei quantos anos para se obter mas o que nós podemos fazer de imediato é o que eu estou falando e estou insistindo e eu acho que ano passado na reunião da FOIRN no conselho deliberativo que foi acontecer na FOIRN a criação de um museu virtual e nós fazemos a repatriação virtual desses acervos para o museu virtual da FOIRN e evidentemente a própria FOIRN junto com os representantes indígenas dos diversos clãs dos diversos grupos que fazem parte da FOIRN irão propor atividades como exposições virtuais ou discussões mais específicas sobre o processo de documentação museal desses objetos bom então esses pontos são os pontos importantes que eu gostaria de colocar em debate diante dessa apresentação neste fórum que eu acho fundamental não só como relato de pesquisa mas também como uma proposição por parte do nosso grupo de uma ação imediata que seria a restituição virtual já dos objetos que se encontram dessa região do Alto Rio Negro que se encontram nos museus tanto na Europa como nos Estados Unidos e eu fico por aqui queria agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês me deram para poder participar deste fórum um grande abraço a todos e o debate tchau